Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O tema que eu vos trago hoje é a minha maquilhagem diária. Finalmente eu trouxe uma maquilhagem diária. Já andava de tempos para trazer uma maquilhagem diária e nunca mais trazia. Portanto, eu hoje vou-vos mostrar tudo aquilo que eu faço no dia-a-dia. Eu gosto imenso de colocar um batom assim mais vistoso e os olhos assim mais neutros. Para quem está ainda no começo, vocês podem adaptar sempre tudo às vossas situações. Para quem ainda não tem assim grande experiência em maquilhar-se, vão ver do vídeo, vocês conseguem, vão ver que conseguem. Portanto, se querem ver como é que eu faço, continuem a assistir. Então eu vou começar por aplicar este meu creme hidratante que é da Body Shop e eu estou a adorar. Ele é de vitamina E, mas eu quando fizer um aula de compras eu vou-vos dizer todos os detalhes e mostrar todos os pormenores acerca dele. É muito importante que vocês hidratem sempre a cara, sempre a pele antes de iniciar a maquilhagem porque tenham que ter consciência que se a pele estiver bem cuidada e com tudo muito direitinho que a maquilhagem vai durar muito mais e vai ficar muito mais bonita. Porque seja a maquilhagem que for, até pode ser a maquilhagem mais cara. Se a pele não estiver muito bem cuidada, não vai funcionar de certeza. Então eu vou começar por aplicar o meu corretor. Eu estou a utilizar este da Chanel. Não se preocupem em retirar os nomes dos produtos que eu vou deixar tudo escrito na caixa de descrição. E eu vou fazer assim na zona da olheira um triângulo E depois também assim um pouquinho na cana do nariz E vou esbater tudo com o dedo De forma a não arrastar muito o produto Assim com pequenas batidas De forma a que o produto não se espalhe muito Pronto, agora vamos passar à parte da base Eu estou a utilizar esta base de Lancome Que é a Tente Miracle Eu vou ser muito sincera E eu estou a gostar da sua cobertura Mas não estou a gostar nem por isso Da luminosidade que ela dá Mas pronto, eu devia ter a minha atenção Quando comprei a base Que o efeito dela é essencialmente É essencialmente dar assim um ar iluminado Mas eu não gosto muito desse efeito E eu não vejo isso em consideração Mas também não há qualquer tipo Qualquer tipo de problema Porque eu utilizo sempre o meu pó matificante Que resolve logo tudo Portanto, eu vou com o pincel Espalhar a base Eu gosto imenso de espalhar a base com o pincel Acho que dá um ar mais perfeitinho à pele Mas também há quem espalhe com a mão Não há problema E vou espalhar assim em formas circulares De uma forma uniforme Por tudo E depois Chegar aqui até ao pé das orelhas Sempre em formas Movimentos circulares E depois aqui Para desfastar A diferença entre a face E o pescoço Sempre assim Em movimentos circulares Pronto Como veem Ela é bastante iluminada E eu não gosto muito deste efeito Porque eu gosto mesmo daquele ar mate E portanto eu utilizo sempre O pó matificante Eu vou utilizar este meu bronzer Que é da Chanel O Solitane da Chanel E eu adoro este bronzer Parece-me de uma semana bem ao sol E eu utilizo sempre com a Beauty Blender Ela já está mesmo sujinha Mas é de utilizar sempre com o Com o bronzer Eu faço sempre esta cara Bastante sensual Parece um peixinho Mas é assim uma forma de definirmos melhor A zona onde temos que colocar o bronzer E depois disto O que é que vamos fazer? Vamos pegar neste pincel bem gordinho E vamos aplicar o dito pó Utilizaram da Kiko Mas eu já coloco tudo aí na caixa de descrição O pó vai ajudar a fixar o corretor A base O bronzer que é em gel E portanto Tem que ser antes do pó Para que fique Tudo muito bem fixo Como viram Aquele ar de brilho já desapareceu E a pele já ficou assim Com um ar mais mate Agora vamos à parte Do blush Eu estou a utilizar este blush Da Flor Mar Se eu consigo abrir E eu estou a adorá-lo Ele é assim em tons de rosa e dourados Eu gosto imenso Utilizei bastante no verão E eu continuo a adorá-lo Agora mesmo para esta estação Que se avizinha O outono Acho que é super bonito Retiro sempre assim os excessos E depois vou colocá-lo assim Em forma de smile Até junto mesmo do cabelo E dá assim logo um asfeito mais saudável Mais bonito à pele Depois Com a minha paleta Da Sleek Que é constituída por este blush Para o iluminador E pelo bronzer Eu utilizo sempre o iluminador Adoro o iluminador desta paleta E vou utilizar com este pincel Que também é um pincel Que dá para aplicar blush Que é assim recortadinho E eu vou aplicar sempre o iluminador Assim nas massagens do rosto Fazer assim um sorriso E aplicar nas massagens do rosto E depois um bocadinho na caninha de nariz De seguida vou passar para os olhos E vou utilizar a minha Naked 2 Que eu adoro Naked E é a minha predileta Eu adoro as cores Adoro tudo Ela dá para fazer tanto Uma maquilhagem mais elaborada Como as simples Que eu faço no meu dia a dia E eu vou utilizar A Boticol Para toda a palpebra móvel Com o pincel da paleta O mais gordinho Toda a palpebra móvel Depois vou utilizar a Tiz Que é este castanhozinho assim Mate, sem brilhos Que eu adoro E eu bato assim sempre Para retirar o excesso E vou colocar no canto externo E depois delinear assim o côncavo Com movimentos para trás e para a frente Para esfumar tudo Do outro lado a mesma coisa Eu acho que dá assim Um toque Muito simples Neutro Que dá com qualquer Dá com qualquer roupa Dá para todos os dias Dá para uma festa Dá para irmos para a universidade Para a escola Acho que é assim mesmo Muito versátil E depois com a Foxy Que é esta assim Eu utilizo sempre Para iluminar Tanto o arco da servancelha Como o canto interno do olho E vou utilizar com esta parte Assim do pincel Esta parte mais rígida E vou então colocar aqui No arco da servancelha Deste lado também E depois no canto interno E agora vamos passar à parte da máscara Que é a minha parte preferida Não, não é a minha parte preferida Porque eu tenho uma grande tendência Para me borratar toda E essa é que é verdade Eu estou a utilizar esta aqui Que é da Lancome também E ela é volume à porte Acho que é assim que te diz Mas eu vou deixar tudo escrito Muito bem escrito na descrição E assim em movimentos Em forma de zig zag Aplico-a Vamos lá ver se desta vez Eu não vou borrar toda Depois nas inferiores E já está Agora de batom Vou utilizar este Que veio na 8box No mês de julho Não sei se vocês conheceram Os produtinhos Que vieram na 8box No mês de julho 8box Como vocês já devem saber É um projeto Levado a cabo Pela Inês Mocha Adoro Inês Mocha E se elas Algum dia viram este vídeo Eu mando-lhe um grande beijinho Para ela E ele é assim Um tom cor de vinho Eu adoro estes tons Assim cor de vinho Porque acho que São mesmo bonitos Dão um ar chique Agora para esta altura Do ano Assim outonal E acho que Dá um ar mais quente Eu se calhar Devia Eu se calhar Devia ter aplicado Com Com um lápis Delineado Os lábios Com o lápis Mas eu não tenho Nenhum lápis Que se assemelhe a esta cor Tenho mesmo que arranjar Porque fica sempre mais Perfeitinho E é esta A maquilhagem Que eu utilizo diariamente Eu espero que tenham gostado Como viram É uma maquilhagem Super simples De fazer Super neutra Que dá com qualquer estilo Que dá com tudo Vou já tirar isto aqui da cabeça Porque não quero despedir De vocês assim Eu espero mesmo Que tenham gostado É super fácil de fazer Não deixem de experimentar Fazer estas coisinhas Como eu fiz Deixar nos comentários O que é que acharam Se querem mais vídeos De maquilhagem Se fizeram uma maquilhagem Assim partida Como é que correu Como é que vocês se maquilhem Deixem comentários Eu gosto de ver os vossos comentários Não se esqueçam de pôr um gosto De subscrever o canal E até ao próximo vídeo Beijinhos E até ao próximo vídeo